Oi gente, começando mais um vlog, entendeu? Com essa cara inchada de uma sexta-feira. Ó, esse vlog a gente já começa colocando gelol no joelho, porque o joelho tá ferrado, né? Nem escovando os dentes. Só depois eu fui escovar os dentes e eu tava com essa cara porque tava um cheiro de gelol, gente. Muito forte. Aí passei desodorante, né? E depois eu passei o body splash pra não ficar fedendo no dia. Aí depois já fui limpar meu piercing com meu sabonete íntimo, antipactericida. Depois enxaguei com soro fisiológico e depois limpei com cotonete molhado com soro fisiológico. Bem cuidadosa. Aí depois passei o ácido na minha pele, que eu passo, que o meu dermatologista passou. E depois eu passo o protetor solar, que estava acabando. Preciso comprar. Mas aí eu passo. E eu amo esse protetor solar. É o Neostrata. Pra quem tem pele lirosa, ele é muito bom. Aí depois eu passei o hidratante labial, né? Pra não ficar com os lábios secos, porque o clima aqui em São Paulo tá meio doido. Às vezes tá frio, às vezes tá calor. Aí eu pentei meu cabelo, pra deixar ele bonitinho. Só pentei mesmo. E eu lavo o cabelo todos os dias, né? Antes de ir pra escola. Aí eu passo o meu olhinho da Eusef nas pontas, pra deixar o cabelo hidratado e brilhoso. Aí eu... Eu... Como que é? Divido ele no meio. E aí pentei com esse pente. Aí ficou assim. Aí depois eu vou arrumar meu quarto, que é dobrar meu edredom. Nossa! Dobrar meu edredom. E depois cobrir minha cama. E colocar meus travesseiros. E aí esse era o meu look da escola. Então vamos lá. Aí eu tava indo pra escola com esse algodão aí no piercing, porque ele tá inflamado. Então eu coloco... Esquento um pouco o soro fisiológico pra deixar morno. E coloco no algodão. E depois eu coloco no meu piercing. Que ajuda a desinflamar. Aí nem deu tempo de gravar o meu almoço. Mas eu não lembro o que que eu almocei. Mas aí eu tava tomando o meu suco do almoço. E já fui direto pro Jazz. E isso era tipo... Uma e meia da tarde já. E eu tava indo de carona com minha amiga. E esse dia eu tava judiada, hein? Coitada. Aí depois do Jazz eu fui tomar um café com minha mãe. Tava muito bom. E aí eu cheguei em casa. Fui tomar banho. E já fui direto pra casa da minha amiga. Cestou, né? Aí meu lookinho era esse. E foi bem legal. Aí depois eu voltei da casa da minha amiga. E eu fui tomar banho. Aí escovei os dentes de novo, né? Depois do jantar. E aí escovei o meu cabelo também. Porque tava meio embaraçadinho. Meu cabelo embaraça muito fácil. E aí foi isso o meu dia, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Clica no gostei se vocês gostaram. Esse dia foi, tipo assim, calmo. Mas ao mesmo tempo corrido. Eu pintei minha unha na minha amiga de vermelho. Esse vermelho aí. Não dá pra ver direito. Mas aí eu virei a câmera pra vocês verem direitinho o esmalte. Que ele brilha. É bem bonito. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Eu tava bem cansada. Mas é. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.